Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Primeira coisa, dá uma moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquela força. Falta pouquinho pra gente chegar nos meus inscritos, então solta o dedo aí no like. Outro recado muito importante, aqui nos comentários ou na descrição, eu vou deixar todas as informações do meu grupo VIP, você pode testar meu grupo VIP por uma semana de graça, tá bom? Todas as informações vão estar aqui no vídeo, os comentários, preço, condição. Mas eu vou te adiantar o seguinte, você tem que comprar o seu pacote e aí você vai ter sete dias pra se arrepender da compra. Então se você ver que o grupo não funcionou aqui, não é pra você. Através da plataforma que você comprou, você pede o reembolso e eles vão te devolver seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Muita gente me pediu pra testar o grupo, então foi esse caminho que eu achei pra fazer isso. Pra ajudar quem quer testar, a testar o grupo aí, beleza? Bom, essa estratégia aqui, eu vou falar pra vocês que é pros ousados, tá? Tem que ter muita ousadia pra fazer isso daqui, mas o resultado é muito bom. Como vocês viram, dá pra fazer aí de 900 a 1.000 reais no mês. E não é tão difícil de pegar, mas você quer uma ousadia. Eu tô aqui, como desde o começo, né? Sete da Bet365. Esportes virtuais. Eu prefiro essa liga aqui pra essa estratégia. Então você vai selecionar aqui, vamos colocar o próximo minuto, que é o 27. Aí a gente vai selecionar gols, mais e menos. E vai pegar a menor odd do overall e meio. Que no caso é essa daqui, do Newcastle City. Só que qual que é a minha sugestão? Que você espere três jogos, ou dois pelo menos, que essa menor odd não bata e você entre na terceira. Mas Feijão, calma aí do que você tá falando, qual que é o racional, né? Como assim? O que eu preciso fazer pra chegar nos mil reais? Se a gente pegar cem reais e colocar no mod dessa, só pra vocês verem aqui. Ela vai devolver cento e trinta, a gente vai ter trinta reais de lucro. Se a gente fizer trinta reais de lucro todos os dias, vai dar novecentos reais. Trinta vezes trinta é novecentos, né? Trinta vezes dez, dezcentos. Mais trezentos, seiscentos. Mais trezentos, novecentos. Então com um green por dia, a gente consegue sair de cem pra novecentos. Ou dependendo do green, se eu for um green de um e trinta e seis, vai dar um pouco mais. De uma odd de um e trinta e seis. Mas é uma estratégia ousada, ousada mesmo. Você tem que ter esses cem reais que você possa perder, o que você encara ele como um grande investimento mesmo. Mas o retorno é muito alto, tá? Não existe um retorno parecido com esse. Eu, particularmente, gosto de fazer isso nessas estratégias aqui. E monitorando aqui esse mercado. Como todos os jogos são nesse... Conseguo ver todas as lojas nesse horário. Eu acho que fica muito mais fácil. Mas como eu falei, é uma estratégia ousada, tá? Bom, é isso. Esse vídeo é curto. Só pra trazer essa estratégia, esse pensamento aqui. Lembrando que as informações do VIP estão aqui na descrição do vídeo. Fechou? Aquele abraço. Valeu!